Os prefeitos, eles cuidam das cidades e eles precisam de apoio. Há hoje uma burocracia muito grande criada em toda a legislação e isso tem amarrado os prefeitos. Os prefeitos têm ficado à mercê dos promotores públicos, que praticamente estão passando a governar as cidades através de várias medidas, taxas e tudo mais. Então, essa reunião para debater as suas necessidades aqui no parlamento é muito importante para que a gente venha buscar soluções.